Item de número 11, processo 48.500.000.623.2015-62. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Copel Geração e Transmissão SA, Copel GT, em face do despacho número 1580 de 2016, que indeferiu o requerimento da recorrente com vistas ao reconhecimento de excludentes de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da usina hidrelétrica CoLíder e deu outras providências. O relator é o diretor José Jurosa Júnior. O voto será lido pelo diretor Revy Barros dos Santos. Informe que para o item há pedido de sustentação oral. Em 14 de junho de 2016, por ocasião da vigésima primeira reunião pública ordinária, a diretoria colégiana da Andel decidiu unanimemente indeferir o requerimento da administrativa interposto pela Copel Geração e Transmissão SA para reconhecimento de excludente responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da UHE CoLíder e isenção de encargos e penalidades regulatórias contratuais ou comerciais decorrente do atraso na implantação da referida usina, mantendo inalterado o cronograma de implantação constante no contrato de concessão 01-2001 do MME e os cronograma de suprimento e demais obrigações constantes nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regular associados à UHE CoLíder. A decisão foi consubstanciada no despacho 1580-2016. Em 4 de julho de 2016, a Copel GT apresentou o pedido de consideração em face do despacho 1580-2016 e quem deferiu o pleito da concessionária e em 11 de julho de 2016, o diretor de Rosa foi sorteado. O diretor é o relatório. Convido para fazer uso da palavra o senhor André Serrão Bosch de Sampaio, representante da Copel GT. Sr. Diretor-Geral, só uma questão de ordem. Na verdade, o item 19, que é da relatoria do Dr. Reiv também, é praticamente idêntico a este caso. Então, para poupá-los de mais tempo, sugiro que talvez fizessem um julgamento conjunto, eu faria uma única sustentação oral. Acho que isso é mais eficiente para todos. Se V. Exª estiver de acordo. O que lhe parece, Dr. Reiv? Tranquilo, ele tem uma correlação, porque, enquanto que, no 19, nós julgamos uma penalidade por atraso no empreendimento, e, evidentemente, esse aqui faz uma avaliação do excludente de responsabilidade, quer dizer, um tem uma dependência do outro. Se o excludente de responsabilidade for aprovado, então, torna-se em efeito a penalidade. Se ele não for aprovado, aí sim, prevalece a penalidade. Então, portanto, tem uma correlação. Bom, obrigado, então. Esse é um caso conhecido da diretoria, não vou cansá-los, até porque seria impossível relatar todos os detalhes aqui, mas, em síntese, cuida-se da UHA e acolhida, há um conjunto de intercorrências, de eventos excludentes de responsabilidade, que foram invocados pelo concessionário, que estão ainda, alguns deles, em desenvolvimento. Em síntese, atraso na celebração do CCAR de contrato de concessão, uma restrição superveniente do órgão ambiental estadual ao enchimento do reservatório, que, nesse caso, foi dramático, porque, já na partida, na licitação, só seria possível promover o enchimento entre novembro e abril. Essa outra restrição alcançou o período entre novembro e fevereiro, portanto, só remaneceu o período de março e abril de cada ano, como janela hidrológica para o enchimento do reservatório. Um caso de invasão e vandalismo no canteiro de obras, em fevereiro de 2013, a alteração pelo poder público, não a pedido do agente, pelo poder público, do ponto de conexão da usina ao sistema interligado, a suspensão por decisão judicial do processo licitatório para a contratação dos serviços de resgate de fauna, que é pressuposto da realização da supressão vegetal, como os senhores sabem de longa data, atraso na emissão de licença de supressão vegetal, um atraso superior a um ano, neste caso, perda da já supervenentemente reduzida janela hidrológica, isto é, houve o deslocamento para além da janela hidrológica, que já era restrita em decorrência das ocorrências anteriores, houve a recuperação judicial da fornecedora de equipamentos, é o caso notório da WPE IMPSA, a SEMA do Mato Grosso alterou posteriormente os parâmetros da supressão vegetal, tornando o processo ainda mais complexo, e nova decisão judicial impediu o fechamento do vão 2 do vertedouro, implicando um novo atraso de 183 dias, que exigiu manifestação do Superior Tribunal de Justiça para o afastamento da decisão judicial. Como o doutor Reiv já identificou no voto do doutor Jurosa, o despacho 1580 da ANEL rejeitou essas excludentes de responsabilidade, também já se conhece o voto do AI-29, porque se cuidava de um processo no bloco da pauta, mas, em síntese, essa diretoria entendeu o seguinte, não se caracterizariam como caso fortuito de força maior os eventos que nós invocamos como supostos excludentes, e não haveria nexo causal com o atraso na implantação do empreendimento, uma vez que não seriam estes eventos o caminho crítico para a implantação da OHE co-líder. Na verdade, entendeu mais a diretoria que o caminho crítico, vou tomar a liberdade de ler aqui, porque esse ponto é central, o caminho crítico de implantação do empreendimento passava pela realização da supressão vegetal e resgate de fauna na hora do reservatório. Trabalhos que, por terem iniciado com atraso, portanto, essa é a suposição, não foram concluídos antes de outubro de 2015, data em que se iniciava a nova janela hidrológica para enchimento do reservatório. Portanto, o que se afirma aqui é o seguinte, apesar dos inúmeros eventos ocorridos, o que de fato teria implicado o atraso no empreendimento teria sido um atraso do próprio agente na realização dos trabalhos de supressão vegetal e resgate de fauna. Evidentemente, discordamos desse entendimento e gostaríamos já de pronto, para pacificar a questão de direito nessa matéria, invocar a lei superveniente. Vossas Excelências sabem que a Lei nº 13.360, no artigo 19, já qualificou de direito algumas excludentes. No seu parágrafo único, há várias daquelas invocadas aqui, como suspensões judiciais, não emissão de licenças ou autorizações pelos órgãos competentes por motivo não imputável ao empreendedor, invasões em áreas de obra. Esses elementos são autoexplicativos, mas o fato decisivo é que, ex-les, esses eventos são hoje caso fortuito e força maior no direito em vigor no Brasil. Portanto, não é mais possível travar discussões sobre se estes eventos se qualificam como excludentes de responsabilidade. Isto a lei já declarou. O que é possível dizer é, sim, se há ou não um nexo de causalidade, se está ou não afastada a responsabilidade do agente. Mas que estes eventos são entendidos como de efeitos inevitáveis, e, portanto, caso fortuito ou força maior, isto a lei já declarou. Não há mais uma discussão jurídica sobre isso. Superando, então, a discussão jurídica, passamos ao tema do nexo de causalidade. Como já lhes disse e acabo de asseverar, o ponto fundamental da decisão foi dizer a supressão vegetal ou o atraso na sua consecução é que teria dado causa, em última análise, ao deslocamento do cronograma, e não os outros eventos excludentes de responsabilidade. O primeiro ponto aqui, que é conceitual, é dizer o seguinte. O fato de que haja outros eventos intercorrentes ou outros atrasos, não desqualifica aqueles atrasos anteriores como aptos a deslocar o cronograma. O agente tem direito a exercer, neste caso, os cinco anos contratuais para a instalação do seu empreendimento. Se parcela desse tempo lhe foi subtraído por um evento que a lei qualifica como excludente de responsabilidade, a existência de outros atrasos por outras razões não desqualifica o direito à prorrogação do cronograma. Não é isto que nexo de causalidade significa. Nexo de causalidade significa a identificação da inevitabilidade do evento, o que a lei já declarou, com algum deslocamento de cronograma. Mas não o fato de que esta seja a única causa. Em havendo com causas, aquelas causas, na medida em que participaram do resultado e são excludentes de responsabilidade, devem ter os seus efeitos jurídicos reconhecidos. De outro modo, haveria uma circunstância em que somente uma única causa poderia, na hipótese limite, justificar o deslocamento do cronograma. A ocorrência de com causas para o atraso não exclui o efeito dos eventos excludentes de responsabilidade que a lei declara como dotados desse efeito de qualificação. Superada essa questão conceitual, entendamos o que aconteceu no caso do atraso na supressão vegetal. Lá mesmo, houve um excludente de responsabilidade evidente, um ato do poder público típico, uma decisão judicial, a suspensão judicial, que se refere ao parágrafo único do artigo 19 da Lei 13.360. Esta liminar suspendeu o processo licitatório e vigorou por 319 dias, quase um ano. A ação foi julgada integralmente improcedente, o que significa que essa liminar nunca deveria haver sido concedida. Trata-se de um erro judiciário, uma liminar que o próprio judiciário não confirmou, neste caso, o próprio órgão que sentenciou. Essa suspensão judicial, além de ex-lege, por razões que nos parecem inadequadas ao caso, não foi acolhida pela própria área técnica. O que disse a área técnica? Em razão da restrição ambiental superveniente da SEMA, aquela que restringiu o período já angusto de novembro a abril para exclusivamente março e abril de cada ano, o agente deveria haver supostamente considerado como data limite do enchimento do reservatório, março de 2004, e não a data contratual que é outubro de 2004. Isso significa dizer o seguinte, o agente onerado, com uma redução da sua janela hidrológica, deveria ainda perder sete meses de seu contrato para antecipar-se a este efeito. Então, ele seria duplamente onerado. É difícil entender a lógica disto. Se o agente tem direito a um prazo contratual e se a sua condição foi onerada pela perda de uma janela hidrológica reduzida por um ato superveniente do órgão ambiental estadual, isto implicar uma redução adicional de sete meses no seu cronograma é simplesmente penalizá-lo duas vezes em relação ao equilíbrio econômico financeiro inicial, às condições de seu contrato. Mais do que isso, a área técnica disse, a licitação deveria haver ocorrido em data anterior. E até estimou, dizendo o seguinte, o próprio agente estima em seis meses o prazo necessário para realizar uma licitação. Discordamos integralmente desses argumentos. Em primeiro lugar, deslocar a data contratual, porque o agente já foi onerado com a janela hidrológica, repito, é puni-lo duas vezes. Mas, mais do que isso, há um equívoco na consideração desses prazos. Quando o agente mencionou seis meses para a licitação, três desses meses são anteriores ao lançamento do edital. E os outros três são posteriores ao edital. A licitação não começa com a publicação do edital. Previamente, o edital é um conjunto de medidas adotadas, inclusive consultas públicas. Enfim, os seis meses são para o período integral do procedimento licitatório, e não contados apenas após a publicação do edital. Em sendo assim, existe um erro, aqui é aritmético, de consideração de prazos. O edital foi divulgado em 29 de agosto de 2012, e o contrato assinado, se fosse assinado, se não houvesse a decisão social. Em três meses, contados desse edital de licitação, que é uma praxe da companhia, contados ainda 60 dias para a emissão da autorização de resgate da fauna, que é o prazo normativo para a emissão dessa licença. E os 510 dias de trabalho de supressão, esses mesmos trabalhos seriam encerrados em 22 de junho de 2014, muito antes do prazo contratual, que é outubro de 2014. Portanto, não há nenhum atraso aqui. Com a restrição ambiental, essa situação se agravou, porque somente em março e abril do ano seguinte seria possível o enchimento. Portanto, não há atraso mesmo. Mas não há atraso mesmo do ponto de vista da atuação da Coppel, que foi dirigente, não dos efeitos da decisão judicial, que obviamente provocou atraso, é o que se reivindica. A Coppel possui um direito ao exercício desse prazo e não se pode imaginar, com algum otimismo desprovido de fatos que o sustentem, que por haver-se iniciado o processo antes, não haveria liminar ou a sua duração fosse a mesma. Ora, se o processo fosse iniciado antes, houvesse uma liminar e ela durasse meses a mais, o efeito seria o mesmo. Ninguém sabe dizer quando haverá uma liminar e qual será a sua duração, ou quando ela será suspensa, ou quando o mérito da ação será julgado. Dizer que porque alguém deixou de fazer algo antes, sem estar obrigado a isso, valendo-se dos seus prazos contratuais, isto deu causa a uma intervenção judicial, e que ela teria a mesma extensão e antecipação, então evitaria o impacto da decisão judicial, é mais do que especulação, é um desejo que simplesmente não se funda em fatos. Não é possível sustentar isso, infelizmente. Há mais do que isto. Toda intervenção judicial é sempre a área extraordinária. A intervenção judicial é o ato jurisdicional, é o ato estatal por excelência, é a inegabilidade, é um ato coercitivo, é preciso cumpri-lo. Dimensionar o seu efeito, ou dizer que se poderia antecipar a ele, é simplesmente desqualificar a própria lógica da excludente de responsabilidade, a lógica da responsabilidade subjetiva. Impor a alguém um dever de antecipar-se indefinidamente para evitar atos de terceiro, é transformar isto em responsabilidade objetiva. Não é possível fazer isso. E não é possível sequer garantir o resultado, mesmo com a antecipação. A manifestação prévia das áreas técnicas, da SFG, da SCG e da Procuradoria, reconhecia pelo menos o item vandalismo como apto a ensejar o reconhecimento de excludente de responsabilidade. No saldo final, por ao menos 150 dias. Estou me valendo de uns minutos contando com a colaboração, porque abrimos mão da outra sustentação oral. Somos ainda mais eficientes do que em duas. Mas, apenas para concluir, as razões da diretoria, nesse ponto específico dos atos de vandalismo, ou nos termos do parágrafo do artigo 19, invasões em áreas de obra, mencionam dois outros aspectos, além do da supressão vegetal já superada em nossa fala. Uma ausência de documentação comprobatória, suposta, e a recorrência de invasões em obras, que descaracterizariam essa excludente de responsabilidade, e exigiriam do concessionário medidas em face desse, entre aspas, risco. Diante do parágrafo único do artigo 19, não é mais possível dizer que invasões em obras não sejam excludentes de responsabilidade. Essa questão de direito está resolvida. Mas, em relação à questão da documentação comprobatória, a própria procuradoria havia narrado, antes mesmo da decisão da diretoria, nos seguintes termos. Na opinião desta procuradoria, os atos de vandalismo narrados e devidamente comprovados, de fato, não constituíram qualquer aspecto de manifestação civil trabalhista, grevista ou política de natureza lícita. Ainda que alguém possa dizer houve esta ou aquela insatisfação de qualquer natureza, isso não autoriza ninguém a queimar automóveis, a queimar instalações de canteiro de obras, refeitórios, instalações administrativas, enfim. Com o recurso, nós juntamos boletins de ocorrência, inclusive para sanar eventual discussão sobre prova. Num deles, eu vou tomar a liberdade de fazer referência, encontra-se aqui o seguinte, é o relato do próprio PM, que atendeu ao chamado. Disse o seguinte, no local constatamos de imediato a veracidade da informação, verificando ainda que cerca de 15 automóveis diferentes, marca e espécie, haviam sido incendiados, bem como todos os pavilhões da ala administrativa, consultório médico, posto do Banco Bradesco, segundo comunicantes, caixas eletrônicas do referido posto foram arrancados, e com a ajuda de uma máquina carregadeira, em seguida utilizando o maçarico, danificar o equipamento, enfim, isto vai por várias linhas. Mas diz o PM no que é importante, não foi possível a contenção do ocorrido, em especial danos materiais, por parte da polícia militar, haja visto contar com um número muito reduzido de efetivo, bem como de material de efeito moral. Se a polícia militar, com o seu efetivo e o seu material de efeito moral, não foi capaz de evitar os resultados, jamais a Coppel o conseguiria. Não há razão, portanto, com todas as vênias, para deixar de reconhecer ao menos este evento, como as áreas técnicas e a procuradoria já haviam orientado. Os demais casos, e falarei para eles em segundos, o excesso de prazo da SEMA do Mato Grosso, que chegou a 490 dias para a expedição de licença, também está contemplado no parágrafo do artigo 19, o atraso decorrente da alteração do ponto de conexão pelo poder público de 512 dias, é obviamente um ato estatal, a nova decisão judicial que suspendeu o fechamento do vão do vertedouro por 183 dias, e só foi suspensa pelo STJ, está na mesma natureza, de evento excludente ex-lege. Finalmente, a insolvência da WPEC continua em curso. O pedido, portanto, e agradecendo a tolerância de vossas excelências, é de provimento do pedido de reconsideração para reconhecimento dessas excludentes e de todo o período correlato, inclusive para afastar as penalidades, e aqui faço referência ao alto de infração 29 de 2014, que será relatado pelo doutor Reiv. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Reiv, eu indago, porque, na verdade, o relator não está presente. É uma sustentação oral que aborda vários pontos. O que você acha de prosseguirmos ou tirar o processo de pauta? Podemos prosseguir. É, então, procuradoria. Então, aqui, trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria colegiada da agência. Nas razões recursais, não foi demonstrado fato novo ou circunstância relevante que justifique a revisão da decisão colegiada. A recorrente reitera argumentos que já foram devidamente apreciados quando do julgamento do requerimento administrativo. Com relação ao parágrafo único do artigo 19 da lei 13.360, realmente, ela elenca alguns eventos que podem ser considerados como excludentes de responsabilidade. Desde que sejam reconhecidos, no caso concreto, pela ANEL, a ausência de responsabilidade do agente e o nexo de causalidade entre ocorrência e o atraso da entrada em operação comercial, que, no caso concreto, não foi reconhecido. Então, a lei apenas exemplifica alguns eventos que podem ser reconhecidos. Então, por isso, a procuradoria opina pela manutenção da decisão recorrida. E com relação também aqui ao processo punitivo, da mesma forma, a procuradoria entende que ele observou os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como a não conformidade foi devidamente comprovada e tipificada no artigo 6º, inciso 12, da resolução 63. E a dosimetria também observou os critérios do artigo 15, da resolução 63, não se vislumbrando a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa. Assim, também a procuradoria opina pela manutenção do alto de infração lavrado pela SFG. Só um comentário. Então, o dispositivo da lei 13.360, talvez o doutor Serrão, com a competência que tem, não explicitou a questão de que depende de não poder ser atribuído ao agente essa responsabilidade. Não é assim tão automático, não? A NEL tem que avaliar se no caso concreto, aquilo lá, ou a gente teve ou não responsabilidade e se há o nexo de causalidade. No caso aqui, pelo que foi relatado pela área técnica, depois foi chancelado pela diretoria na decisão recorrida, a diretoria entendeu que não houve o nexo de causalidade. O agente atrasou realmente, deu causa. Quando aconteceu a questão da suspensão do edital, ele já estava travado em cerca de oito meses. Então, no caso concreto, não há o que se falar em excludente. Exatamente. Primeiro, parabéns aí pela brilhante sustentação oral, como sempre. Mas nós estamos discutindo um tema que já foi decidido em 14 de junho de 2016, na 21ª reunião pouco ordinária, onde, por unanimidade, a diretoria decidiu, ao analisar o recurso da Coppel, não aprovar o excludente de responsabilidade. E aí, nesse caso, nós estamos agora fazendo uma avaliação do voto do diretor juroso em relação a um pedido de reconsideração. Então, há a expectativa entre o mérito do julgamento do primeiro e o segundo é que haja realmente um fato novo que, olha, isso aqui não foi observado, portanto, seja observado. E nós percebemos que, claramente, há uma argumentação em cima de uma argumentação que já foi colocada e que ela já foi analisada e que foi, de certa forma, não considerada pela diretoria. Então, é um pedido de consideração em face do despacho 1580-2016, que ainda referiu o requerimento da recorrente, com vista do reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da UHA Co-Líder. No início, cumpre registrar que o pedido de reconsideração protocolado pela Coppel-GT preenche os pressupostos de admissibilidade. O empreendedor justificou o pedido de postergação do cronograma de implantação com excludente de responsabilidade baseado nos argumentos listados a seguir e, em sua maioria, já haviam sido apreciados no requerimento original. Primeiro, o atraso celebrado no contrato de concessão do CCAR. Segundo, o distúrbios e atos de vandalismo no canteiro de obra ocorrido em fevereiro de 2013. Terceiro, a alteração decorrente da decisão da administração pública do ponto de conexão da usina ao sistema interligado nacional. Da suspensão por decisão judicial do processo citatório para a contratação dos serviços de resgate de fauna. Um atraso por parte do órgão ambiental para emitir a licença de supressão da vegetação. A conclusão das ogivas do vertedouro para o fechamento do rio e o início do enchimento do reservatório e restrições impostas pelo poder público ao enchimento do reservatório. A falência dos fornecedores de equipamentos, no caso aí o Indepower Energy, insolvência, dificuldade nos envolvimentos da alfandegada da Argentina. Nova decisão da SEMA, o ato grosso, de 1º de fevereiro de 2016. E, finalmente, a suspensão por decisão judicial 17 de novembro de 2015 dos trabalhos de supressão da vegetação. Dessa forma, o agente solicitou novamente, conforme requerimento original, o reconhecimento excludente de responsabilidade devido à conjugação de efeitos cumulativos que impactaram no início da operação comercial da primeira unidade geradora. Entretanto, revisou as datas de entrada e operação apresentada no requerimento original em virtude do seguinte item apresentado e pedi em consideração impacto na geração das unidades geradoras, repercussão agregadas e fatos novos. Então, a tabela 1, ela apresenta uma descrição do início comercial. Inicialmente, o início da operação comercial da primeira idade no contrato estava previsto para 30 de 12 de 2014. A data proposta pela Copel do requerimento administrativo, esse requerimento feito em 4 de 12 de 2014, era que fosse 4 de outubro de 2016 e depois a data proposta pela Copel no pedido de reconsideração, esse pedido já feito em julho de 2016, foi que fosse para 1º de maio de 2017. O início da operação da segunda unidade, inicialmente, o contrato aumenta seria 28 de fevereiro de 2015, no primeiro pedido foi 3 de 12 de 2016 e ainda não informado qual seria a entrada de operação da segunda unidade. E com relação à terceira unidade, a data contratual seria 2015, abril de 2015, no pedido inicial foi fevereiro de 2017 e no pedido de consideração também não foi informado. Portanto, a seguir serão analisados os argumentos trazidos aos autos pela recorrente em fato do espaço de 2015-80-2016. Primeiro, atraso na celebração do contrato de concessão de CCAR. O agente requeriu novamente o reconhecimento dentro de sua responsabilidade pelo atraso da implantação da UHA Ecolide, tendo em vista o atraso de 32 dias na assinatura do contrato de concessão do 08-2011 e também de 124 dias na assinatura do CCAR. Conforme já apresentado no voto condutor, a SFG e a SCG reconheceram o atraso em relação ao calendário inicialmente estabelecido, contudo, ficou comprovado exaltos que as assinaturas de referidos contratos não impossibilitaram a consolidação dos atos e negócios jurídicos para início da implantação, pois a correspondência da própria Coppel GT comprovava que as obras se encontravam adiantadas em relação aos marcos iniciais. Portanto, essa não foi a causa fundamental. Ademais, em relação à ação de fiscalização realizada em 10 de maio de 2012, a SFG constatou o início da concretagem da Casa de Força em abril de 2012, quando o marco estabelecido no contrato de concessão era 1º de janeiro de 2013. Pelo exposto, o diretor de Loz entende que a assinatura do contrato de concessão do CCR em data posterior não impactou no cronograma de empreendimento e julga que este item não deve ser considerado como excludente de responsabilidade. Com relação a distúrbios e atos de vandalismo no canteiro de obras ocorrido em fevereiro de 2013, em seu pedido de reconsideração, a recorrente reafirmou que os atos de distúrbios e vandalismo que ocorreram no mês de fevereiro de 2013 no canteiro de obras não se referiam a qualquer aspecto de manifestação civil, trabalhista, grevista ou natureza política. Adicionalmente, a Copel GT alegou que esses atos impactaram nas obras de desvio do Rio que ocorreram em 4 de outubro de 2013, ou seja, 95 dias após o marco constante do contrato de concessão. E, dessa forma, levando sem conta a perda da janela hidrológica no período, o agente solicitou novamente a excludente responsabilidade por conta desses atos de vandalismo. O voto condutor do despacho recorrido afirmava que a documentação apresentada pela recorrente carecia de documentos comprobatórios essenciais para uma análise de excludentes responsabilidades semelhantes àqueles apresentados em outros casos citados como os precedentes, tais como os registros policiais e até mesmo decisões judiciais. Em seu pedido de consideração de 4 de julho de 2016, a recorrente apresentou as cópias dos boletins de ocorrências das polícias dos municípios de Colida e Canaã do Norte para a ocorrência do mês de fevereiro de 2013 como documentação complementar ao requerimento inicial. Na análise dos referidos boletins constatou o diretor Juroda no BO58 de 2013 diferentemente do que havia sido afirmado pela recorrente que a origem dos distúrbios e o andar da instalação em dálgue acolhida foi devido a questões trabalhistas, ou seja, a empresa não estava pagando as horas extraordinárias decorrente dos serviços prestados em finais de semana e feriado. Portanto, essa foi a causa fundamental da greve ocorrida no período. Pelo exposto em termos do diretor Juroda que a CopelGT foi a responsável pelo distúrbio e vandalismo ocorrido no mês de fevereiro de 2013 pois não estava cumprindo com as suas obrigações trabalhistas. Assim, julga o diretor Juroda pertinente não considerar os alegados atos de vandalismo e distúrbio como excludente a responsabilidade e mantém-se a decisão da recorrida. Com relação à alteração decorrente da decisão da administração pública do ponto de conexão da UGEC ao sistema interligado nacional a CopelGT reafirma que a decisão da empresa da EPE de alterar a linha de transmissão de interesse restrito da UGEC no caso da S.E. coletora Centro para S.E. coletora Cláudia causou atraso no cronograma do empreendimento e nesse sentido a recorrente solicitou novamente o reconhecimento de 1512 dias de excludente a responsabilidade tempo esse contado entre a data original do contrato de concessão 01-2011 e a assinatura do primeiro termo aditivo ocorrido em 9 de dezembro de 2013. Sobre o assunto é em controvérsia que a administração pública deu causa a alteração do ponto de conexão da usina contudo é também em controvérsia que a concessionária tinha conhecimento dessa mudança desde 30 de setembro de 2011 ressalta-se que ainda que com essa mudança houve uma redução significativa na extensão da linha de transmissão de interesse restrito que inicialmente era de 130 km passou para 64 km portanto 50% do valor da extensão inicialmente previsto reduzindo assim o tempo necessário para a implantação e os custos dos investimentos associados registra-se que somente em 1º de abril de 2014 e 11 de abril de 2014 houve a liberação para o início dos trabalhos de supressão da vegetação e de resgate de fauna respectivamente sabe-se ainda que somente para a supressão da vegetação são necessários aproximadamente 15 e 10 dias portanto é cristalino que a alteração do ponto de conexão ocorrido em 30 de setembro de 2011 e formalizada no primeiro termo aditivo não representou o caminho crítico para o atraso do empreendimento os gráficos 1 e 2 a seguir extraídos da nota técnica 13 de 2015 da SFG ilustram essa informação portanto nós temos aqui os gráficos onde tem as obras a atividade no caso de supressão início previsto e no processo de situação portanto a informação do mandato de segurança e o impacto que houve na obra de transmissão com relação a esse aspecto de supressão de vegetal adicionalmente ressaltam-se que as áreas técnicas da ANEL juntamente com a Procuradoria Federal também se manifestaram no sentido de que a alteração do sistema de transmissão do interesse da usina não comprometeu o cronograma de implantação da UHA colíder por oportuno o voto condutor do despacho destaca que apesar da alteração do ponto de conexão da usina decorrer da vontade da administração pública não representou caminho crítico na implantação do empreendimento e assim não reconheceu como excludente de responsabilidade pelo exposto a percepção do diretor jurosa ficou comprovado nos autos que a alteração do ponto de conexão da usina não impactou no cronograma portanto não merece prosperar os argumentos trazidos como excludente de responsabilidade pelo atraso nas obras de implantação da UHA colíder e mantém-se a decisão recorrida com relação a suspensão por decisão judicial do processo citatório para a contratação de serviços de resgate de fauna a Copel GT reiterou em seu pedido de reconsideração que fosse considerado 318 dias de excludente de responsabilidade devido a decisão judicial que suspendeu o certame para a contratação de serviços de resgate da fauna a recorrente contesta o voto condutor do despacho principalmente do que lhe respeita a livre gestão do empreendimento pois na sua visão o agente possui um direito definitivo avaler-se de todo o prazo contratual e ver tal prazo instituído em fase de qualquer ato do poder público sobre essa alegação entendo o diretor jurosa que não merece prosperar haja vista que ficou comprovado durante todo o processo que a ineficiência na gestão da empresa é que causou o atraso no cronograma de implantação do empreendimento se não vejamos quando da licitação foi suspensa esse marco já estava atrasado em 240 dias segundo informado pelo SFG portanto para que a entrada em operação comercial da usina prevista no contrato de concessão fosse factível a cada licitação a citada licitação deveria ter sido iniciada em janeiro de 2012 ou seja oito meses antes do que de fato foi feito ademais o processo licitatório a ser seguido pela Coppel GT envolve procedimentos que podem demorar frequentemente possuem contestações de participantes embargos judiciais e outros problemas assim toda a precaução possível é recomendada quando da implantação do empreendimento que depende de licitações o foco dos argumentos apresentados pela Coppel GP relativo aos problemas judiciais enfrentados após o início do processo licitatório não afasta a falta de diligência do empreendedor antes do início da licitação por oportuno a SCG registrou corretamente que a concessionária poderia ter iniciado esse processo licitatório desde dezembro de 2010 quando foi emitido o parcer técnico pelo órgão ambiental o qual já apresentava o detalhamento da supressão vegetal da área de reservatório entretanto levou 32 meses a contar da primeira oportunidade para tomar providências quanto a contratação dos serviços de resgate da fauna para tomar tal medida por fim cabe destacar que a Procuradoria Federal já se manifestou em casos análogos pela possibilidade de reconhecer como causa de responsabilidade a decisão judicial que paralisa ou impede a construção barra e implantação do empreendimento e no presente caso manifestou pela improcedência haja vista a magnitude e efeitos advindos da citada decisão judicial com relação ao atraso da emissão da licença de supressão da vegetação a Coppel GT alega que se eu pedir a consideração que a morosidade da Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso o SEMA-MT é que deu causa ao atraso no cronograma de implantação e solicita que o reconhecimento de 490 dias de excludência de responsabilidade é disso que a Coppel GT se limitou a repetir os argumentos apresentados e analisados e não acatados no voto condutor do espaço 1580-2016 como também afirmar que a emissão de autorização para supressão vegetal ocorrida em 1º de abril de 2014 não ocorreu por opção da recorrente e sim devido ao fator devido ao ator poder público que atrasou a contratação do requerente da contratação de serviços de resgate de fauna afirmou ainda que foi dirigente e proativa na implantação do empreendimento o parecer técnico parte integrante da licença de instalação que estabeleceu a supressão vegetal sobre 100% da área do reservatório foi emitido em 1º de dezembro de 2010 e somente foi contestada pela Coppel em 12 de setembro de 2012 portanto mais de dois anos ou seja aproximadamente 627 dias da emissão do efeito parecer portanto conclui-se que a recorrente não foi dirigente nem proativa nesta contestação pelo contrário foi totalmente morosa em apresentar o seu pedido de reconsoleração ao parecer portanto a tese apresentada pela Coppel GT de que a emissão da autorização para a supressão vegetal em 1º de dezembro de 2014 não ocorreu por opção da recorrente não se sustenta haja vista a demora em recorrer da decisão que determinava o percentual de 100% de supressão de vegetação na área de reservatório impactou significativamente no cronograma do empreendimento ademais a Coppel GT poderia ter optado por cumprir a decisão do órgão ambiental e só não o fez pois vislumbrou uma redução significativa nos custos previstos de fato se o pleito da Coppel GT fosse acatado pela SEMA haveria uma redução de aproximadamente 180 milhões de reais nos custos previstos e com o aceite parcial a redução obtida pela corrente foi da ordem das 100 milhões fato esse que foi corretamente analisado no voto condutor do despacho 1558 de 2016 a Coppel GT se deparou com um trade-off ou cumpria a exigência ambiental em sua entregalidade arcando com os custos adicionais de forma a não comprometer a data de entrada na operação da usina ou suspenderia o início dos serviços para apresentar suas considerações ao órgão ambiental na tentativa de reduzir a área a ser desmatada e ao mesmo tempo seus custos em fazer isso mais comprometeria a entrada da operação da usina à medida que o órgão ambiental demorasse a reconsiderar suas exigências portanto foi uma decisão estratégica analisada e tomada na melhor avaliação feita pela Coppel por fim em relação à alegação da recorrente que a autorização para a supressão vegetal ocorrida em 1º de abril de 2014 não se deu por sua opção e se devido ao alto do poder público que atrasou a contratação do serviço de resgate de fauna da recorrente capsulitar que é sabido que a supressão vegetal é intrinsecamente ligada à contratação da atividade de resgate da fauna contudo conforme exaustivamente analisado no item anterior quando a licitação foi suspensa o empreendimento já estava atrasado em 240 dias e por sua vez quando a empresa apresentou suas considerações a SEMA Mato Grosso sobre a supressão vegetal do reservatório da usina a data de entrada da operação da usina já estava comprometida pelo atraso na contratação do resgate da fauna ademais a procuradoria se manifestou pela improcedência da excludente responsabilidade pela decisão judicial portanto argumentos trazidos ao processo não merecem ser acolhidos como a excludente responsabilidade e mantém-se a decisão recorrida com relação a atraso na conclusão das ogivas do vendedor em decorrência do atraso da supressão vegetal na área do reservatório a requerente menciona que existe o risco futuro do início do fechamento definitivo do reservatório ocorrer com atraso de 210 dias após a conclusão da supressão vegetal a copel GT dessa forma solicita reconhecimento desse período como excludente responsabilidade pelos atrasos na construção da UHA colhida sobre essa solicitação a importância ressaltar que a época do pedido de consideração ao despacho de 1580 ocorrido em 4 de julho de 2016 essa etapa da obra ainda não havia sido iniciada e considerando que a principal alegação da copel GP para a excludente responsabilidade é o atraso na conclusão da supressão vegetal já analisado neste voto entende-se no caso do autor juroso que os argumentos trazidos no processo não merecem ser acolhidos como excludente responsabilidade e se mantém em sua decisão de recorrida com relação ao impacto na geração comercial das unidades geradoras e repercussão agregada aos fatos novos em seu pedido de consideração a copel GP ressalta que o efeito combinado dessas diversas ocorrências que produziu o atraso do cronograma de implantação na água e acolhida relata também que fatos novos posteriores do espaço de 1580 impactaram no cronograma do empreendimento os fatos novos abordados pela copel GP são relacionados à insolvência da fornecedora adequadamente no caso a Wind Power Energy controlada pelo grupo argentino IMPSA dificuldades em desembaração afundegada da Argentina por ocasião da alternância de governo naquele país nova decisão da SEMA Mato Grosso em 1º de fevereiro de 2016 e também da decisão judicial que impediu o vão do vendedor em 17 de novembro de 2015 em relação ao item 1 informa-se que apesar de não fazer parte do pedido originário do excludente de responsabilidade foi objeto de análise pelas áreas técnicas da ANEL que se manifestaram no sentido de que se a gestão dos contratos de fornecimento de serviços e equipamentos é parte inerente ao risco de empreendimento devendo ser gerido e suportado pelo empreendedor posição essa que no qual o diretor Jorosa concorda da mesma forma em relação ao item 2 que se refere à dificuldade nos desembaraços alfandegada entendo o diretor Jorosa que se trata de questão relacionada com a gestão da empresa e é parte inerente ao risco de empreendimento devendo ser gerido e suportado pelo empreendedor em relação ao item 3 que trata da nova decisão da SEMA em 1º de fevereiro de 2016 ressalta-se que esta decisão foi posterior à decisão judicial que suspendeu os trabalhos da supressão vegetal destaca-se ainda que a decisão foi motivada pela reanálise pela SEMA do projeto de supressão de vegetal com a vistoria na área do empreendimento entre os dias 16 a 19 de novembro de 2015 que resultou na emissão do parcer técnico do qual nós destacamos da análise e vistoria foram constatadas inconsistências no plano de exploração florestal inventário na modelagem para avaliação da qualidade da água na argumentação técnica para a manutenção dos paliteiros para o benefício de fauna e principalmente pela prática deliberada de entérreo na área do futuro reservatório sendo que a proposta de manutenção de 29,93% da vegetação se torna inválida ademais restou evidente que determinados aspectos técnicos não foram contemplados nos estudos até então apresentados no processo de recinamento ambiental portanto a decisão da SEMA foi em cima de um relatório apresentado pelo estudo elaborado pela Copel GT portanto entendo que esse item não merece ser acolhido como excluído de responsabilidade haja vista que a referida decisão do órgão ambiental se refere a não cumprimento dos condicionantes relacionados a supressão vegetal de responsabilidade exclusiva da Copel GT em relação a item 4 destaca-se que a etapa de supressão vegetal já foi objeto de análise no item 2.5 deste voto no qual comprova que a Copel GT somente contestou o parecer técnico de 21 de dezembro de 2010 parte integrante da licença de instalação que estabeleceu a supressão ambiental sobre 100% da área de reservatório em 12 de setembro de 2012 ou seja aproximadamente 627 dias da emissão do efeito parecer a demais da Copel GT poderia ter optado por cumprir a decisão isso eu já citei esse aspecto por fim que impede que não se verificou nos autos a cópia da decisão judicial 17 de 9 de 2015 destaca-se que a procuradoria já se manifestou em casos análogos pela possibilidade de reconhecer como cláusula de responsabilidade a assinatura judicial que paralisa ou impede a construção a um barra de implementos dependendo da magnitude dos efeitos adivindos dos atos portanto pelo exposto o diretor juroso não visualiza nos presentes altos que esta decisão judicial possa ser reconhecida como causa de excludente de responsabilidade pelo atraso de empreendimento e em considerações finais conforme a análise constante nesta fundamentação concluiu o diretor juroso que os eventos apresentados pela recorrente não se caracterizam causas excludentes responsabilidades do agente pelo atraso julga-se que eu pedi a consideração devem ser indefinidos e o despacho 1580-2016 mantido acionamento conforme a decisão da ANEL exorada em 19 de janeiro 2016 no processo 48.587-43-2008-89 referente ao pedido de alteração do cronograma da UHE Baixo Iguaçu é importante destacar que o entendimento firmado é de que no artigo 4º da lei 3.203 de 8 de dezembro 2015 não altera a competência da ANEL para decidir em uma distância caso de pedido excludente de responsabilidade e tomar todas as providências daí decorrências no âmbito regulatório de fiscalização e comercial não obstante conforme o entendimento firmado na fase de discussão do assunto entre os diretores foi ajustado que como há um pedido de prorrogação de prazo de concessão após o trânsito em julgado no âmbito da ANEL o processo deve ser enviado ao MME exclusivamente para avaliação dessa questão que se dará de forma independente de reconhecimento ou não do excludente de responsabilidade pela ANEL ou seja a decisão da ANEL se aplica de forma imediata e uma instância administrativa para os fins comerciais especialmente quanto ao pedido de suprimento do CCR podendo o MME agir sobre a concessão então essa como é um assunto já conhecido a gente já tinha conhecimento especificamente no caso do primeiro texto nós entendemos que pelo conhecimento que nós tínhamos do tema não existia nenhum fato que pudesse mudar o entendimento e a decisão unânime da diretoria naquela vigência reunião então dentro do exposto que consta no processo 48.500 0623 barra 2015 1662 o diretor de Rosa vota por conhecer do pedido de reconseleração interposto pela Coppel geração e transmissão SA em face do despacho 1580 de 14 de junho de 2016 quem deferiu o pedido de alteração no cronograma de implantação da UHE colhida e no mérito negar o provimento para manter na íntegra o despacho e vota ainda por encaminhar aos autos do processo ao Ministério da Energia para decisão final com a recomendação de indeferimento do pedido de prorrogação do contrato de concessão 01-2001-2011 MME ou HEC colhida é o voto do diretor juroso doutor eu posso fazer um esclarecimento de fato aqui só sobre uma afirmação nossa exclusivamente o seguinte quando o Coppel disse que não se tratava de movimentação de natureza trabalhista política civil enfim ou de qualquer outra estipe é o que se está a dizer não se está a dizer que não há nenhuma motivação é lógico se não houvesse motivação não teria acontecido nada quem pratica atos de vandalismo tem alguma motivação subjetiva o que nós estamos dizendo foi aquilo que a procuradoria disse se não se aparecer movimento político grevista trabalhista de natureza lícita é lógico mas o fato que eu quero esclarecer é o seguinte esse mesmo boletim é 58 de 2013 e a nossa boa-fé completa nós que juntamos esse documento ele diz o seguinte informações de testemunhas davam conta que desde o início do mês de fevereiro de 2013 havia rumores de paralisação dos trabalhadores na construção pesada ou seja o HEC líder por conta do não atendimento de suas reivindicações que em data de 13 de fevereiro por volta das 20 horas iniciou-se por parte de aproximadamente 50 funcionários contratados pela empresa consórcio CR Almeida J. Maluchelli porém não identificados dados estarem encapuzados uma série de atos de vandalismo esse é o sentido se alguém entra encapuzado num canteiro destrói isso não é uma manifestação grevista ou trabalhista se alguém tem uma manifestação grevista entra com uma ação na justiça do trabalho ou convoca uma greve não houve greve não houve greve então esse é o ponto da nossa manifestação é lógico que houve alguma motivação e houve uma insatisfação eles são vândalos não são loucos mas o que eu estou dizendo é esta motivação não foi de natureza lista não foi isto que se deu não foi um movimento grevista nem trabalhista e veja essas questões se resolvem em outro foro finalmente a lei não cogita motivações ela fala invasões em áreas de obra obrigado em discussão bem aqui só um em termos do encaminhamento uma dúvida esse encaminhamento para o ministério eu não compreendi bem como é que qual é a razão do encaminhamento para o ministério os caras podem até complementar mas a ANEL faz uma avaliação no primeiro momento sobre o seu entendimento ou não de excludente e responsabilidade mas de acordo agora com a legislação a gente encaminha para o ministério com a opinião da ANEL então essa que é não no caso do excludente é diferente a nova lei ela fala o seguinte havendo atraso no início da operação comercial decorrente de circunstâncias caracterizadas pela ANEL como excludente e responsabilidade o prazo da autógrafa de geração será recomposto pela ANEL por meio de extensão da autógrafa pelo mesmo período na realidade ele mudou o dispositivo antigamente a gente recomendava para o ministério porém razão da lei 13.360 essa questão agora é gerenciada só pela ANEL mesmo então nesse caso não cabe encaminhar o ministério é porque a lei veio exatamente a lei última mudar esse ponto é claro que ela inseriu essas questões que na minha visão são passíveis não é automático de ser caracterizado como caso fortuito ou força maior mas resgatou vamos dizer assim uma competência da ANEL que ela é a última instância administrativa portanto da sua decisão não cabe portanto eu não vejo aqui razão para encaminhar o ministério pois não esse processo ele foi instruído antes da 13.360 a 13.360 fez a alteração desse procedimento então ele encerra na própria ANEL mas como ele está sendo deliberado depois ele encerra aqui na ANEL não tá bom então eu acho que caberia retirar esse último tópico não é isso? eu recomendaria ao diretor Louros bem nessa altura ele não vai ter chance por isso que é essa inconveniente de deliberar o assunto sem a presença do relator mas eu acho que nesse caso podemos tomar a iniciativa de alterar o dispositivo bem se o relator também tiver de acordo ele incorpora no seu próprio voto essa alteração senão remanesce a decisão tomada pelos diretores presentes é isso? então vamos deixar claro que estamos aqui apreciando o pedido de consideração e analisando e nos posicionando em definitivo no âmbito administrativo dessa questão tanto do excludente por via de consequência de uma eventual extensão portanto não caber no encaminhamento ao ministério ok então em votação eu voto com o relator eu voto com o relator pressupondo que o parágrafo 58 foi excluído do dispositivo sim entendi que o doutor também vota com essa condição também voto com essa com o relator mas com a exclusão do item 58 portanto o que a diretoria deliberou eu vou proclamar diante então do exposto que consta lá do processo a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela copel geração e transmissão copel GT em face do despacho 1580 de 14 de junho de 2016 que interferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação na usina hidrelétrica o HE colíder e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a decisão anterior aí o próximo item então que eu deixamos para sequência porque o representante já fez a sustentação oral é um voto extenso doutor eu não abri aqui eu só estou perguntando dado o adiantado da hora se se continua então vamos ao próximo item com essa encaminhamento e então vamos ao próximo Obrigado.